Oi, pessoal do YouTube! Hoje a gente vai fazer algumas questões do E-Tech 2019, segundo semestre. Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem e compartilharem o vídeo. O ano de 2010 foi o ano internacional da biodiversidade, um alerta ao mundo sobre os riscos da perda irreparável da biodiversidade do planeta, um clamor mundial para a destruição deste imenso patrimônio quimio-biológico. A vida na Terra é uma sequência de reações químicas diversas com ênfase para as oxidações. A incorporação do gás carbônico, CO2, na fotossíntese representada é um exemplo onde as substâncias interagem numa proporção constante. Então a gente tem aí a equaçãozinha de reação do gás carbônico com água formando glicose e oxigênio, que é a reação simplificada da fotossíntese. De acordo com essa proporção e admitindo rendimento de 100%, se uma planta absorver 66 gramas de CO2, a quantidade de glicose produzida 100 gramas será. Bom pessoal, o próprio enunciado indica para a gente as proporções. Então ele fala que 44 gramas de CO2 produzem 30 gramas de glicose. E ele fala para a gente que o rendimento é 100%. Portanto, tudo que a gente tiver de CO2 vai virar glicose. Então ele dá essa proporção aqui. 44 gramas de CO2 produzem 30 gramas de glicose, que é C6H12O6. Ele quer saber quanto de glicose a gente vai ter se uma planta absorver 66 gramas de CO2. Então é só colocar os 66 gramas desse lado aqui e aí a gente encontra a massa de glicose glicose que a planta que a planta vai produzir. Então a gente faz 44 vezes M igual a 66 vezes 30. Agora é só passar o 44 dividindo. Então a gente vai ter M igual a 66 vezes 30 dividido por 44. 44 dividido por 44 dá 1,5. E aqui a gente tem 1,5 vezes 30 que é 45 gramas. Portanto, a planta que absorver 66 gramas de CO2 vai produzir 45 gramas de glicose. E a nossa resposta é letra E. Os morcegos não enxergam muito bem. Entretanto, são mamíferos capazes de ouvir sons cujas frequências vão de 1.000 a 120.000 Hz. O maior comprimento de onda das ondas sonoras audíveis por morcegos é D. E aí o enunciado dá um lembrete para a gente. Lembre-se de que V é igual a λ vezes F. Em que V é a velocidade de propagação do som no ar de valor 340 m por segundo. λ é o comprimento de onda em metros. E F é a frequência da onda em Hz. Muito bem. A gente tem essa relação, então, de velocidade igual a comprimento de onda vezes frequência. A velocidade é constante. Então, λ vezes F é igual a uma constante. Portanto, quanto maior for a frequência, menor o comprimento de onda. Quanto menor for a frequência, maior é o comprimento de onda. Ele quer o maior comprimento de onda. Então, se ele quer o maior, que é a seta azulzinha, a gente tem que pegar a menor frequência para calcular o comprimento de onda. E a menor frequência que o morcego ouve é 1.000 Hz. Portanto, a gente vai fazer V igual a λ vezes F. O V é 340, o λ é o que a gente quer e a frequência é 1.000. λ, então, vai ser 340 dividido por 1.000. Eu passo o 1.000 que está multiplicando, dividindo para o outro lado. Então, 340 dividido por 1.000. É só andar com a vírgula, 3 casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3. Eu vou ter 0,34 metros de comprimento de onda. Portanto, letra B. Primeiro, explicando um pouquinho aqui, essa questão tem a ver com um texto em que ele mostra duas reações de produção do óxido de propileno. Em uma delas é formado o composto iônico, que é o cloreto de cálcio. Mas a gente não precisa nem da questão 7 e nem desse texto para resolver essa questão, tá bom? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber qual é a fórmula do cloreto de cálcio. E a gente sabe que o cloreto de cálcio é formado por Ca²⁺ e Cl⁻. Outra coisa que a gente sabe é que o cloreto de cálcio é neutro. Portanto, a formulinha dele não tem uma potência em cima, tá? Isso significa que essas potências aqui do Ca e do Cl têm que se cancelar, tá bom? Então, 2 mais, mais 1 menos, tem que ser igual a 0. Só que se a gente fizer 2 menos 1, isso daqui é igual a 1 positivo. Como o 2 menos 1 vai dar um número positivo, a gente tem que multiplicar o menos 1 por um fator para que essa soma dê 0. Então, se aqui a gente tem mais 2, 2 positivo, aqui a gente vai multiplicar o menos 1 por 2. Então, no fim, a gente vai ficar com mais 2, mais menos 1 vezes 2 é menos 2. Mais 2 menos 2 é 0, tá? Então, a nossa formulinha aqui tem que ter 2 cloros e 1 cálcio. Como que a gente escreve isso? CACL2. Então, é letra A. Devido ao seu posicionamento no globo terrestre, a Mata Atlântica brasileira tem o bioma típico de áreas tropicais. Analise a imagem do planeta Terra. Então, a gente tem aqui uma imagem em que ele mostra os círculos polares, os trópicos e a linha do Equador. E ele fala que essa área aqui é a área de maior recebimento dos raios solares no período dos solstícios de verão. Considerando as estações do ano no momento representado pela imagem, na Mata Atlântica brasileira é 1 e no Hemisfério Norte é 2. A sinal é a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase. A gente precisa descobrir qual é a palavra que se encaixa na lacuna 1 e qual a palavra que se encaixa na lacuna 2. Vamos, então, voltar para o nosso desenho aqui. A Mata Atlântica fica no Hemisfério Sul, certo? Então, mais ou menos nessa região aqui, tá? Então, o que acontece aqui? Nesse momento, representado pelo desenho, o Hemisfério Norte é o que tem a área de maior recebimento dos raios solares. Então, o Hemisfério Norte está no verão. Se o Hemisfério Norte está no verão, o Hemisfério Sul está recebendo menos raios solares. Portanto, é inverno. Então, a gente tem verão no norte, inverno no sul, que é onde está a Mata Atlântica. Voltando aqui, então, a gente vai ter na Mata Atlântica, inverno, e no Hemisfério Norte, verão. Portanto, letra C. O Agulhão Bandeira é um recordista em velocidade, podendo chegar a surpreendentes 110 km por hora, devido à sua forma hidrodinâmica e força física. Considerando essa velocidade escalar média constante durante 3 minutos, a distância que esse peixe é capaz de se deslocar é em metros d. Bom, pessoal, aí aqui tem um lembrete para a gente. A velocidade escalar média é a razão entre a distância percorrida e o tempo necessário para se percorrer tal distância. Portanto, a nossa formulinha é V igual a delta S sobre delta T. Velocidade é igual à distância sobre tempo. Ele quer a distância. Ele deu para a gente uma velocidade em quilômetros por hora e ele deu para a gente um tempo em minutos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a velocidade aqui em quilômetros por hora mesmo. O delta S é o que a gente quer e o tempo está em minutos. Então, a gente tem aqui uma hora é 60 minutos. 3 minutos é o nosso delta T. Como a nossa velocidade está em quilômetros por hora, eu estou transformando esse minutos em hora. Então, o nosso delta T vezes 60 vai ser igual a 3 vezes 1. Portanto, o nosso delta T é só passar o 60 para cá. 3 vezes 1 é 3. Então, eu vou ter 3 sobre 60. Então, aqui é 3 sobre 60. Então, o delta S vai ser igual a 110 vezes o 3 sobre 60. Aqui ele está dividindo, eu passo para lá multiplicando. 3 sobre 60. Fazendo essa continha aqui, eu vou encontrar um delta S de 5,5 quilômetros. Só que o enunciado pede para a gente a distância em metros. Então, é só a gente multiplicar por mil. Quando eu multiplico por mil, eu ando com a vírgula três casas para a direita. Então, eu vou ter 5 5,5, 5,0, 0. Eu estava com a vírgula aqui, andei para lá, uma, duas, três casas. Então, o nosso delta S vai ser igual a 5.500 metros. E a resposta é letra E. Os estudos de hidrostática de Arquimedes o levaram à conclusão de que corpos imersos em um líquido total ou parcialmente sofrem a ação de uma força vertical voltada para cima denominada empuxo. Devido às características dessa força, o empuxo opõe-se à ação do peso que atua sobre todos os corpos. Quando um corpo se encontra totalmente submerso, a relação entre a força peso e a força de empuxo reduz-se ao confronto entre densidades, a do corpo e a do líquido, no qual ele se encontra submerso. Para obter o empuxo necessário, alguns peixes ósseos possuem um órgão denominado bexiga natatória, que os auxilia no controle de sua flutuação sem o auxílio de suas nadadeiras devido à presença de gás em seu interior. Quando um peixe desse tipo apresenta problemas na bexiga natatória e não consegue manter o gás aprisionado, terá dificuldades em manter-se a uma mesma profundidade e também em aproximar-se da superfície, tendendo a ficar no fundo. Para o peixe, nessas condições, podemos concluir corretamente que... Bom, pessoal, aqui o exercício está perguntando para a gente a relação entre peso e empuxo quando o peixe não consegue manter o gás dentro da bexiga. O que acontece quando ele não consegue manter o gás dentro da bexiga? O exercício fala que ele fica no fundo. Isso significa que o peso vai ser maior que o empuxo. Quando ele consegue flutuar, ficar no mesmo nível o tempo todo, o empuxo é igual ao peso. Quando ele sobe para a superfície, o empuxo é maior que o peso. Aqui, no caso do exercício, ele está falando que o peixe vai para o fundo. Portanto, o peso tem que ser maior que o empuxo. para o peixe poder ir para o fundo. Portanto, a nossa resposta é letra E. Eu posso dizer que o empuxo é menor que o peso ou que o peso é maior que o empuxo. Então, letra E. É surpreendente como a vida pode ocorrer mesmo em locais inóspitos como, por exemplo, nas fossas das Marianas, grande depressão oceânica localizada na fronteira entre as placas tectônicas do Pacífico e das Filipinas. Nesse local, o leito oceânico atinge cerca de 11 mil metros de profundidade. A pressão é tão grande que os seres que lá habitam tiveram de desenvolver condições especiais para sua sobrevivência, o que torna impossível trazê-los vivos para a superfície. Considerando que para cada 10 metros de profundidade sob a água a pressão é acrescida de 1 ATM, é correto afirmar que a pressão total suportada pelos seres que vivem no fundo das fossas Marianas equivale a... E o texto dá um lembrete. Lembre-se de que a pressão exercida pelo ar atmosférico quando se está ao nível do mar é de uma atmosfera ou um ATM. Bom, pessoal, aqui é uma continha básica, né? Então, ele quer saber a pressão total. Então, a gente tem o mar aqui e aí lá no fundo do mar a gente tem a fossa mariana. Então, até aqui, do fundo da fossa até a superfície do mar é 11 mil metros, tá bom? Que é o nível do mar aqui. Então, do nível do mar até o fundo da fossa é 11 mil metros. E aí, ele fala que aqui a gente tem uma pressão de 1 ATM. Então, a nossa pressão que aqui é a pressão do ar e aqui vai ter uma pressão da água que eu vou chamar de AG. Então, a nossa pressão total vai ser a pressão do ar mais a pressão da água. A pressão do ar é 1 ATM. Ele fala aqui, 1 ATM ao nível do mar. Então, se a gente chegar aqui no nível do mar, nesse ponto aqui, a gente vai estar sofrendo a pressão de 1 ATM. aí, ele fala no texto que para cada 10 metros que a gente desce aqui no mar, você acrescenta 1 ATM de pressão. Então, se a gente descer 10 metros aqui, vai ser 1 mais 1 que é 2. Se descer 20 metros, vai ser 1 mais 1 mais 1 que é 3. Então, se a gente pegar os 11 mil metros que a gente vai descer até o fundo da fossa e dividir pelos 10 metros que acrescentam 1 ATM, a gente vai obter quantos ATM a gente tem aqui no total. Então, a nossa pressão total vai ser 1 mais 11 mil dividido por 10, a gente cancela esse zero com esse zero e fica 1.100. Então, se a gente conseguisse descer até o fundo lá da fossa mariana, a gente teria 1.100 ATM de pressão da água mais 1 ATM de pressão do ar. Então, a gente tem 1.101 ATM de pressão. Portanto, letra D. Eu espero que vocês tenham gostado das resoluções. Peço novamente que se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem o vídeo. Bons estudos e até a próxima! E aí Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto